O selecionador nacional sub-20, Dário Monteiro, reage com respeito aos adversários dos Mambinhas no CAN 2021, onde Moçambique vai defrontar a Mauritânia, Camarões e Uganda. Reagindo ao sorteio realizado esta segunda-feira, o timoneiro dos Mambinhas considerou que todos os adversários têm qualidade e fizeram um trabalho para merecer estarem entre as 12 melhores seleções de África nesta categoria. O respeito se estão no campeonato africano é porque são boas equipes e necessariamente são países que fizeram o seu trabalho para estarem lá. Por isso, a primeira reação em relação a este sorteio, a este grupo que foi formado, é respeito pelos nossos adversários. Conhecidos que são os adversários e o respectivo alinhamento de jogos, a equipa técnica vai iniciar um trabalho de scouting dos oponentes dos Mambinhas, a começar pelo Uganda, que será o primeiro adversário a 15 de fevereiro. Ainda não fiz nenhuma pesquisa, estava à espera de saber quais são os adversários. Neste momento temos conhecimento de quem são os adversários. Vamos fazer um scouting exaustivo acerca dessas três seleções, que são as primeiras que vão se encontrar connosco neste campeonato africano, principalmente o Uganda, que é o primeiro jogo, que é o jogo em que nós já estamos focados e vamos, a partir de hoje, nos focar nesta seleção do Uganda, porque o objetivo principal é procurar ganhar o primeiro jogo. O combinado nacional entrou para a terceira fase de preparação, depois de ter estado a trabalhar primeiro no Songo e depois em Nampula. Nesta última etapa de preparação que decorre em Maputo, a equipa técnica vai procurar dar ritmo competitivo à seleção, realizando jogos de controle com equipas que militam no Moçambola 2021. Houve uma primeira no Songo, muito bem conseguida, houve uma segunda agora em Nampula também, conseguimos fazer scouting e torcemos alguns jogadores e agora vamos para a terceira fase. Andamos à procura de ganhar ritmo competitivo, nós todos sabemos que não se compete no país, começou-se a competir muito tarde e nós temos esta competição e temos que procurar, vamos procurar defrontar equipes sénios, equipes que já têm ritmo competitivo que estão a participar no Moçambola e buscar o nosso ritmo, preparar-nos convenientemente para enfrentarmos estes adversários. Dos cerca de 35 atletas que vinham trabalhando em Nampula, Dário Monteiro dispensou sete jogadores, sendo que já começa a pensar na seleção definitiva que terá como base principal os jogadores que estiveram no torneio da COSAFA em dezembro último. Estamos a trabalhar com vários rapazes, todos nós sabemos que já tínhamos uma base que foi para a COSAFA, vamos tentar reforçar essa base para parecermos um pouco mais fortes e acredito que com os jogadores que temos vamos conseguir, por isso estou otimista, o trabalho tem sido realizado, os rapazes têm sido abnegados, por isso quero acreditar que se nada correr fora dos planos que temos estado a traçar, vamos nos apresentar em condições de competir e elevarmos o nível do jogador moçambicano desta idade para que possa no futuro enfrentar os desafios que aí vêm. Recordar que o CAM 2021 desta categoria inicia a 14 de fevereiro e os mambinhas estão a trabalhar no campo sintético da académica, por forma a que estejam em condições de dignificar o país após terem conquistado pela primeira vez o título no torneio regional que decorreu em Porto Elizabeth. Obrigado por assistir!